Música Governo lança a instalação cabo submarino fibra óptica Rússi Dili da Darwin, Austrália Primeiro-Ministro, Caidala Senan Guzmão II, a muito comembro governo balum, embaçador da Austrália e Timor-Leste, no Nain da Companhia Alcatel Submarine Network, lança a instalação cabo submarino fibra óptica e a bebono nebe companhia Rússi Dili da Darwin, Austrália. Lheu-se discurso, se o governo considera o cabo submarino nai, anessan compromisso o governo nian com o desenvolvimento de transformação digital e a Timor-Leste. Nós vamos celebrar um mistério histórico na nossa jornada, a transformação digital digital, a transformação e a transformação. A transformação da timor-leste sub-marine cable system. Isto é não só um significado de nosso desenvolvimento de infraestrutura, e desenvolvimento, mas um atestimento para o nosso compromisso de desenvolvimento e modernização do Timor-Leste. Se fazemos o máximo dessa oportunidade, a velocidade rápida da rede moderna pode nos ajudar a acelerar nosso desenvolvimento e construir uma economia inclusiva para alcançar os objetivos que nos apresentam no nosso SDP tão rápido como possível. O cabelo, esse cabelo, vai cumprir o crescimento econômico e vai cumprir a qualidade da vida para todos os Timor-Leste. Distinguidos convosados, senhoras e senhores, em linha com o SDP, o Estadístico Development Program, ministro de Transporte e Comunicação, Miguel Manitelo Jateten, instalação cabo submarino para o nosso sistema de capacidade e internet de diversão. Comparado os Timor-Leste. Oi, isso é toda a fase, quando eu vou lançar instalação e conexão para o nosso trabalho. Quando eu vou direto que se emis de 2024, o nosso sistema de internet é só para o nosso submarino, NB, Ready for Service. Qual é a nova capacidade com a velocidade da internet? O submarino desenha a tabela e fornece a internet com capacidade de transferir dados de 27 terabits per second e de 27 mil gigabits per second entre o Timor-Leste e a Austrália. Se a carga que ele compara baseia pela estimação a Autoridade Nacional de Comunicação União a OASNEDA e a utilização da internet do Timor-Leste por volta de 20 ou 30 gigabits per second A companhia Brain Click é um parceiro da companhia Alcatel Submarine Network que a instalação do Cabo Submarino é a TETEN e a Fulano de Novembro se entrega ao governo para que ele compara a instalação. A TETEN e a Fulano de Novembro espera que ele remate a Fulano de Novembro para o outro dia e a minha entrega ao governo é a Fulano de Novembro para o TETEN e a TETEN. Cabo e a TETEN se fornece internet com capacidade 800 giga mas a companhia é pronta e alarga até mais de 6 terras. e a Fulano de Novembro é a vitória para o povo Timor-Leste e a vitória para o Itahoto e para o processo para o NARUC e a oportunidade de lançar o Cabo Submarino I para o Ajuda para o desenvolvimento do setor agricultura indústria educação saúde e a comercio e a Mosh e a Itahoto da Timor e a Tama e a comunidade do mundo de Zilet e a TETEN Cabo Submarino e a companhia nada sebebono todo Darwin Australia o distancia quilometro atos nenhito no contratu companhia ato fornece internet o capacidade de gigabyte atos walu maibedese di hasa e terabait nenh e a seremonia refere a iralasana no Guzmangmos asina placa repetidores herois nasional Cabo Submarino Walu e a lança e a sabado semana kutuk Agustin Da Costa Rumah Lunevis ZMN